Munidos do título de eleitor e documento com foto, o eleitor aguardava na fila para exercer seu direito de cidadão. Pela manhã, a população foi às urnas para votarem em seus candidatos. Segundo eles, esse é um momento muito importante e as expectativas eram as melhores. É demonstrar para as outras gerações que só votando é que a gente consegue mudar esse país. A gente, a comunidade toda em si, votando naquelas pessoas que acham que são capazes para melhorar a nossa cidade. Muito importante, é uma hora muito melidrosa. Você tem que ir bem esperta. É o momento em que o cidadão exerce de fato a sua cidadania com o voto no candidato, aquele candidato que ele entende que é o melhor, no caso agora, para o município dele, onde ele vive. Então é o exercício pleno da democracia.